Pessoal do YouTube, eu aqui de novo fazendo mais um vídeo pra vocês, hoje é quarta-feira, quarta-feira à noite, vou fazer umas fotos pra postar amanhã, se eu terminar logo eu vou postar ainda hoje, porque eu sou ansiosa, gosto de postar logo, aí o pessoal sempre tá à noite em casa, dormindo, tem gente que dorme tarde, já vê, já pede, a gente entrega amanhã de manhã, né? É, vou mostrar pra vocês aqui hoje, aonde eu tô fazendo as minhas fotos, que eu tenho um outro cantinho, eu tiro foto lá na peça onde eu tenho a loja, né? E tiro foto ali fora, onde vocês já viram o vídeo, e eu montei um cantinho aqui, tá meio bagunçado, eu montei um cantinho aqui no meu quarto, que o meu quarto é grandinho, aí sobrou um espacinho aqui, eu fiz, vou mostrar o espelho pra vocês, é, eu pintei essa parede aqui de cinza, foi eu e minha mãe que pintou, na verdade foi minha mãe que pintou, Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço a foto pra ficar bonitinha lá, quando eu tiro foto no corpo, né? Aí, gente, o que mais que eu ia falar? Ah, sabe por que que eu vou fazer essas fotos agora à noite? Porque aqui no Mato Grosso eu sempre falo pra vocês, aqui é muito quente, muito calor na minha cidade, mas tá ventando, tá fazendo um vento frio, e qualquer ventinho aqui pra Mato Grossense já é uma geada, né? Pra mim mesmo é, meu Deus, é o fim da picada. Então eu vou fazer fotos agora à noite das minhas blusas de frio, das blusas, dos blazers, eu não tenho muitas peças, mas as que eu tenho eu vou tirar foto, né? Vou aproveitar a oportunidade pra vender de manhã, porque amanhã de manhã diz que vai fazer 13 graus aqui. Aqui tá meio difícil pra mostrar pra vocês, mas eu mostrei lá fora, onde eu faço as fotos, ali na loja também, e aqui é um outro espelho que eu tenho, meu primeiro espelho camarim que eu fiz, já tem uns... Quanto ano que eu tenho esse espelho? Uns 4, 5, né? É, uns 4, 5 anos já que eu tenho esse espelho aqui, eu fiz ele, ele não é muito grande, ele é pequeno, né? Ali tem uns pezinhos, eu mostrei lá no outro vídeo pra vocês. Aqui onde eu tô é o meu quarto, o meu quarto ele é grandinho, então sobrou espaço, pareceu um pouco, sobrou um espaço aqui, daí o que que eu fiz? Eu pintei essa parede aqui, na verdade foi minha mãe que pintou de cinza, né? Que o cinza tá super na moda agora pra fazer foto de fundo, aí aqui é meu quarto. O que que eu faço, gente? Esse vinílico aqui é onde eu faço as minhas fotos, lá no chão, lá fora, vocês até perguntaram onde que eu comprei. Eu comprei esse negócio aqui por metro que eles vendem, eu comprei lá no negócio que... Ai, gente, sou péssima. O nome da minha cidade é Shop do Lar, é um lugar onde vende coisas de decoração de casa. Aí eu coloquei esse meu bidêzinho aqui, que já é do quarto, né? E eu pego a planta da minha mãe, toda vez ela fica até brava, porque eu pego e esqueço de devolver. Aí ela dá um detalhezinho pra mim fazer minhas fotos, né, gente? Se vocês entrarem lá no meu Instagram, vocês vão ver. Ali tá minha bagunça, ó, meu quarto tá bagunçado, não ligue. Aqui tá as roupas que eu vou tirar foto, que eu vou fazer foto hoje, que são as blusas de frio. E aqui é o espelho, gente. Eu coloco ele aqui e faço minhas fotos, fica bem clarinha. Fica sombra atrás, né? Mas, por enquanto, vai ter que ser assim mesmo. Aí eu vou tirar foto das blusas aqui, espero eu que amanhã venda tudo, em nome de Jesus, né, gente? Expliquei, né, sobre o negócio aqui. Eu coloco ele no chão pra dar um detalhe nas minhas fotos, pra ficar mais bonitinha. Se vocês olharem ali, ó, eu colei com fita crepe pra fazer o rodapé. Mas eu ainda vou atrás de outra coisa pra mim fazer esse cantinho só pra foto, deixar bonitinho. A cerâmica aqui do quarto é branca, mas aí eu achei que ficou mais bonito assim, que fica um piso amadeirado, né, gente? Dá outro tchão pras fotos. São 11 horas da noite, eu tô aqui ainda fazendo foto, gente. Foto e o vlog pra vocês. Tô mostrando meus blazers que eu tenho ainda, olha que lindinho. Esse daqui é mais curtinho. Vou postar amanhã de manhã, vamos ver, né? Deus abençoe que venda tudo. Gente, acabei de tirar as fotos agora, tô mega cansada. Faltou tirar de duas blusas, meia estação, que eu ia fazer foto também, né? Mas amanhã eu tiro rapidinho, meu celular acabou a bateria, daí eu tive que parar. Mas foi bom, porque eu tava cansada já, tô cansada, né? A tal da foto, ela cansa, gente do céu. Gabriel, tem várias vezes quando eu chego de viagem, eu tiro foto à noite. Eu chego, já arrumo e faço as fotos à noite pra eu poder postar. Final do dia ou de manhã, né? Porque é só eu e minha irmã na loja, a loja é em casa. Eu até recebi uma mensagem no Instagram essa semana. A moça tá querendo abrir uma loja e tal. Aí o familiar dela, né? O pai, acho que o pai e o irmão dela. Falou assim que, desmotivando ela, falando que vai ser em vão ela abrir a loja em casa, né? Porque ninguém vai lá comprar. Gente, a nossa maior vitrine hoje em dia é online. Quem faz foto, vende. Quem faz propaganda do seu produto, vende. Eu falei pra ela. Falei, não deixe essas palavras fazer você desistir do seu sonho. Porque eu tenho a loja em casa e eu vou falar pra vocês, gente. Eu vendo muito bem, graças a Deus. Só que eu me desdobro um monte pra mim conseguir vender. Então, eu tenho que tá lá sempre postando foto, sempre fazendo foto. Então, assim, é isso que faz eu vender. Por mais que a minha loja seja em casa, eu só tenho a agradecer a Deus. Todos os dias eu vendo alguma coisa. É muito difícil ficar um dia sem vender. Assim, eu tenho muita gratidão a Deus. Mas olha só, agora é meia-noite. Eu tô aqui, tava fazendo foto. Porque eu sei que amanhã vai amanhecer friozinho. Então, eu vou aproveitar a oportunidade, né, gente? Então, assim, eu digo pra quem vai começar, vai abrir alguma coisa, tudo dá certo. Independente do lugar que você vai abrir seu negócio, da onde você vai trabalhar. Desde que você se dedique, desde que você lute muito, você consegue. Porque eu e minha irmã sozinha, às vezes, fica puxado. Então, assim, se eu deixar de fazer foto, eu vou deixar de vender. Porque a minha vitrine é online. Eu não tenho uma loja com vitrine. E não é no centro da cidade. Então, eu tenho que investir na minha vitrine online, né, gente? Que eu tenho as pessoas ali que estão esperando pra ver a minha mercadoria. Então, é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Eu vou tirar essa maquiagem. Vou dormir. Amanhã de manhã eu já vou postar minhas fotos que eu fiz. Colocar nas mãos de Deus, né, gente? Porque tudo é Deus. Ele vai enviar os clientes certos. Eu vou vender todas essas blusas que eu postar. Eu tenho fé em Deus. E eu vou mostrar amanhã as sacolinhas pra vocês. Tudo que eu não mostrei na segunda. Espero eu que amanhã eu tenha bastante sacolinha de venda pra mostrar pra vocês. Tá, pessoal? Agora eu vou dormir e amanhã eu continuo o vlog. Pessoal, aqui agora de manhã a minha irmã vai sair pra entregar essas duas sacolinhas. Essa dali da caixinha a menina fez o Pix ontem. Foi vendas que eu fechei ontem à noite. Aí a gente entrega agora de manhã. E essa daqui vai pagar ali na hora. Por enquanto, só essas duas sacolinhas agora de manhã. Vamos ver a tarde. Acabei de terminar de postar as blusas, né? E vamos ver o resultado. Colando aqui, ó. E saiu mais uma venda. A Sabrina acabou de chegar, agora ela já vai entregar uma blusa de tricô. Olha aí, já começamos bem, né? Já vai entregar já. Vamos continuar o vlog aqui pra vocês. No horário do almoço, meio de meio, meio de quarenta por aí, teve uma cliente que pediu três blusas pra ela ver. Voltou uma aqui, ó. Uma coloridinha tá aqui dentro. Ela ficou com duas blusas. Então, a gente já vendeu mais duas blusas no horário do almoço. Tem um blazer ali que eu vendi na internet, no Instagram. É... A menina já fez o pix, é só entregar pra ela. E ainda tem mais algumas blusas, blazer, max blazer não saiu nenhuma ainda. Mas estamos na expectativa, né? Falta a tarde inteira aqui ainda. Aí eu vou separar um condicional aqui de peças pequenas pra Sabrina levar pra uma cliente ver. E vamos trabalhar, né, gente? Gente, não deu tempo de filmar aqui as vendas que saiu. Saiu o condicional hoje. O condicional que a gente faz aqui na minha loja é o seguinte. A gente monta as peças, a minha irmã leva pra cliente ver. Aí ela prova na hora. É... A gente faz o nosso condicional assim. Às vezes, quando é cliente antiga que a gente já conhece, a gente deixa no serviço dela ou na casa dela e pega mais tarde ou no outro dia, né? É... Mas é só pra quem a gente conhece. Porque a gente não tem sistema, não tem nada. Aí eu tenho um pouco de medo de deixar as peças lá, né? Vai que a cliente vai embora. Eu nunca mais vejo, nunca mais me atende. Aí lascou. É... Sobre as blusas de frio. Acabou de vir uma cliente aqui. Ela comprou uma blusinha de tricô de R$70. Hoje as vendas foram boas. Graças a Deus. Eu acho que eu vendi umas sete vendas. Sete vendas saiu. Sete clientes. Uma só veio aqui hoje, né? Igual eu falo sempre pra vocês. Quase ninguém vem aqui. O meu diferencial que eu consigo vender todos os dias é porque eu faço entrega. Antes era eu que fazia. Agora é minha irmã que vai. Uma hora eu vou contar a história pra vocês. Quando e como minha irmã começou a me ajudar. Então, assim, gente. Tá saindo quase tudo. Diz que o frio vai ir até final de semana. Então, assim, tô na expectativa de que vai sair todos os meus blazers. Todas as minhas blusas. Blusinha mesmo de tricô ficou bem pouca. Agora eu tô fazendo da foto das blusas meia estação de manguinha, né? Vamos aproveitar a oportunidade. Tô com bem pouca roupa aqui já, gente. Olha ali. Body tem quase mais nada. Sobrando bastante cabide. Aqui tava cheio de short saia. Já tem bem pouco. Então, é isso aí, gente. Eu vou terminar o vlog pra vocês amanhã de manhã. Porque eu quero fazer uma mudança aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? E é isso. Agora eu vou continuar fazendo as minhas fotos ali. Pra poder postar hoje à noite. Ou então amanhã de manhã. Porque parece que tem muita foto lá nos meus stories. Daí eu deixo diminuir pra não ficar muito carregado. Aí eu posto amanhã cedo. Mas eu gosto de deixar tudo pronto pra mim ter conteúdo pra postar. E quero ver se eu faço um reels também hoje pro Instagram. Né, Sabrina? É. Gente. É sim. Você vai me ajudar. Gente, a Sabrina não quer aparecer aqui nos vídeos. Porque ela tá... Ah, eu não sei, gente. O que eu falo pra vocês. Tem uns comentários ali que é meio chato. Daí ela fica meio assim. Mas eu falei pra ela que a gente não pode ligar, né? Porque nesse mundo tem gente que vai gostar da gente. Tem gente que não. E tem mais gente gostando dela do que não, né? Então, vai ligar pra um comentário bobo? Né, Sabrina? Acho que não é certo você ligar pra um comentário. E quando tem 10 lá que gostou de você... O que você acha? Você quer... Não! Não! Ai, ai, ai. Você também só me grava feia. Então, você arruma. Passa maquiagem. Eu não vou nada. Mas dentro de casa eu coloco pelada. Ela tá de short ali porque já acabou o expediente. Hoje não vai ter mais nenhuma entrega. Mas ela vai se arrumar pra gente fazer um reels. Eu vou comprar mesmo. Mas dá tempo de fazer o nosso reels rapidinho. Eu vou comer peixe. Mas vamos fazer o reels antes. E é isso aí, gente. Se tiver mais alguma coisa pra me falar, eu vou gravar aqui ainda hoje. Se não, eu termino o vlog amanhã. E vou postar amanhã pra vocês, sexta-feira. Pessoal do canal, tô aqui pra fazer o vlog pra vocês. Continuar o vlog que era pra me terminar hoje. Vamos ver se vai dar tempo. Oxe, o que que deu que ia aparecer hoje? Tá aparecida hoje. Tá pronta pra fazer a entrega. Gente, hoje é sexta-feira. Ficou bem corrida. Agora são... Que hora que é, Sabrina? Duas e trinta e oito. Duas e trinta e oito da tarde. Dá uma olhada de como que tá os meus cabides. Gente, ele tinha bastante body até quando eu comecei o vídeo. E olha só como que tá. As blusas de frio, os blazers, saiu quase tudo. Hoje saiu mais um blazer. Eu fiz foto das minhas camisas manga longa também. Já vendi quase tudo. Quem me acompanha no Instagram vai ver lá. E olha aqui, gente. Que maravilha. O tanto de entrega pra agora à tarde. Essa sacolada aqui, ó. A cliente já vai fazer o pix. Essa outra aqui a moça vai ver. Mas provavelmente ela vai comprar um monte. E as outras é pra entregar. Hoje tá um dia bem movimentado. Isso que eu postei pouca foto. E ali tá o Alfredo. Acabou de chegar do banho, né, Alfredo? Dá oi pro pessoal. Ai, que dengoso. Meu Deus. E depois eu vou terminar aqui o vídeo pra vocês. Mostrando o que que eu vou fazer de diferente. Aqui. Começado o vlog pra vocês. Falando sobre o frio, né. Que aqui tava fazendo frio. E que eu ia aproveitar pra vender as blusas. Gente, tá dando pra andar normal. Vocês viram a Sabrina de blusa ali. Mas é porque ela faz as entregas de moto. Aí pra não queimar do sol. Ela usa a blusa. Mas tá tranquilo. Tá bem fresquinho, assim. Mas não tá frio. Que precisa usar um monte de blusa. Mas de manhã tá amanhecendo bem frio. E é bom a gente se preparar. Isso que eu falei pros meus clientes. Olha, chega eu tô vermelha. Porque o sol tá quente. É, não passei nenhuma maquiagem hoje. Mas tô aqui separando o pedido. Ontem eu fiz foto. E as fotos que eu fiz ontem. Já vendi quase tudo também. Graças a Deus. E é isso aí, gente. Comecei a semana bem fraca. Não tava vendendo quase nada na segunda-feira. Mas até hoje, sexta-feira. A semana foi muito boa. Na terça, na quarta. Os outros dias eu fui fazendo um vlog ali. Mostrando pra vocês. E é isso, pessoal. Agora a Sabrina vai ali entregar essa colinha. Pra ela voltar embora logo. Pra ver se eu consigo terminar o vlog hoje. Mostrando pra vocês o que a gente vai fazer aqui. Sabrina quer que eu faça outro vídeo, né, Sabrina? Um vlog de reforma. Mas a gente vai ver a ideia que vai ter. E olha aqui o jeito do Alfredo. Será que é preguiçoso? Gente, vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. E olha só como está a minha parede. Tirei todo aquele papel amarelo. E vou fazer um outro vídeo pra vocês. Sabrina falou pra mim fazer um vídeo de mini reforma, né? É mini reforma? Acho que é. É... Mostrando pra vocês. O outro vídeo eu vou mostrar o que eu vou fazer. Como que vai ficar. O papel que eu vou colocar aqui novo. E é isso aí, ó. A baguncinha. Hoje é sábado. Eu postei lá que a gente tá fazendo atendimento somente online. Então, aí a gente postou que tá atendendo só online, né? Até fiz uma venda. Tem ali pra Sabrina entregar. A menina já fez o Pix. Aí o que as pessoas forem pedindo, a gente vai mandando foto. Não vai deixar de trabalhar. Porque não tem como eu atender ninguém aqui hoje, né? A gente tá arrumando aqui. Porque eu vou viajar semana que vem. Já quero deixar pronto pra quando eu chegar tá tudo certo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mostrei como que foi um pouquinho da minha semana. E dá muito like aí. Curte o vídeo. Se inscreve no meu canal. E até o próximo vídeo. Vocês vão gostar do próximo vídeo. Já vamos começar a fazer o outro vídeo aqui.